Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e estamos continuando a nossa série de reagindo a curtas feitas por fãs A galera tá enviando um monte nos comentários, não aparece pra vocês aí porque o YouTube bloqueia quando você coloca link Mas ele vem pra uma área do canal específica que eu consigo filtrar e pegar as animações pra galera que tá enviando aí Ficar tranquila, pode continuar colocando nos comentários que vai funcionar nice, cara Então se inscreve no canal, deixa o seu like delicinha se você estiver curtindo dessa série Pra eu poder continuar, eu preciso saber se vocês estão gostando e a gente vê pelo like, beleza? Se você também puder, dá aquela força, cara, me visitando lá na Twitch Aqui embaixo na descrição tem o link da Twitch e tem os horários que eu vou estar fazendo live Eu faço live agora praticamente todos os dias da semana e aí você vai me encontrar por lá pra gente poder trocar uma ideia A galera lá sempre fica sabendo antes de vocês aqui no YouTube o que que vai rolar, então corre lá A primeira animação que eu vou ver aqui chama-se Overwatch Omany Leaks Eu acho que é isso, eu acho que é assim que fala E olha que legal, ela tá legendada em PTBR, cara Isso é muito legal, não sei se a legenda vai aparecer pra vocês, mas é aquele lance Aqui a ideia é a gente ver junto, eu vou comentando algumas coisas quando der E se você curtir, você pode ver depois, o link vai estar na descrição Bora lá então, let's play Vamos assistir a curta juncinhos Vamos lá A sombra, cara Presa Ok Ronúcio Que bom Cara, esse PTBR ficou fantástico O que 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 é aquilo? O que que é aquilo? O que é do Omnicos? O Omnicos? O Omnicos? O Omnicos? O Omnicos? O Omnicos? O Omnicos? Como que todo mundo conhece que a Lucia só ajudou a Genji, porque ela tem um grande crush em ele O que? Ei? É isso que ela deu um bote de matar Eu lembro dele, você vai dar uma bunda Olha isso, velho Isso já foi muito zoado, velho O que que você fez? Onde ele foi a morte, né? Shut up, Lucio Você é a pessoa que está gravando a música sem permissão Não, eu não Mas, 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 mas É um bote de matar, mas... Posso ir agora? Não até que você confesse Hã? Reaper? Então, você tem um segredo embarrasado também? Hã? Claro que não A foda não Reaper tem medo de condicionar a água Hã? O que? Não, eu não O que? Tem medo de ser sugado Que viagem, velho Hã? 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 É, não é bem assim a volta do tempo, mas ok, né? É um desenhozinho É a meia ali trás, beleza? Hã? 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 You're the one growing secret illegal genetically modified bananas! Bananas geneticamente modificadas. Todo mundo tem um segredo! Sounds like lunch. You're not gonna eat us. Are you, Papa? No, no, no. Just get back in the sandwich with the rest. Ok. I love you, Papa. I love you, Papa. Que isso? Well, this was a waste of time. At least I don't waste all my time going to Disneyland with my Disney passport. Disney. Mentira que azar é a foi na Disney, cara. So what? I am just big fan. Oh, look out, Reaper! It's a big fan! You scared those two? Que isso? Olha essa Tracer, cara. What? Yes. Yes. A sombra, cara. Oh, I wish this was all my fault, because this is so funny. But then, let her go. Fine. Winston, what's the password for this thing? Oh, it's password. A bananinha, gritando. What? Password. The same I use on every electronic device and computer I own. Melhor sim você pode usar. So anyone could have just logged onto your computer and leaked our secrets. Well, not without the password. I'm gonna kill him. Sombra has trapped us in the room. Oh, no. We're trapped. With my killer butt. Somebody opened the door. It's locked. Have you tried password? Can I kill him now? I'd really like to kill him. Caraca, velho. Take my wagon. There we are. Oh shit! I got so involved! Oh shit! Ended. 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 Média Muito bom, se inscreva no canal, cara Pelo amor de Deus Muito bom isso Olha, eu vou deixar aqui, é Mestead For Mestead, né, Mestead Eu vou deixar na descrição o link pra você poder se inscrever no canal Porque isso aqui é genial, velho Pelo amor de Deus, cara, foi isso aqui um mestre Parabéns pra ele Muito, muito bom mesmo, cara Tô, tô, putz, cara Muito feliz de ter visto isso Eu não, eu realmente não conhecia E bora pra próxima e última aqui Que é a do Enemy Junk Rats Vocês estão enviando todos os Enemies que vocês querem ver Então continuem enviando, eu tô adorando E eu tô deixando pra ver os que vocês estão enviando Eu não estou vendo antes de vocês enviarem Então vamos lá, vamos para o Enemy Junk Rats Partiu Enemy Junk Rats O que vai rolar aqui? Se busca Milhões Mil? Não, milhões Eu não fiz, cara O Ray Ah, é o Junk tacando bombinha Puts, velho Quem nunca foi lá curar a Mei e fez uma dessas e se ferrou Que dó, cara É tipo isso, né? Só com a mãozinha Parece minhas ranqueadas As falas do jogo sendo utilizadas é fantástico Olha esse Junk, velho Ah, velho É exatamente assim o Junk Tempo de Anubis Do lado de fora Putz Vai ficar preso na trap Eu amo quando isso acontece Tick tock, tick tock Just quando as coisas começaram a sear As duas Não tem nem o que fazer, cara Tinha nem o que fazer, cara Tinha nem o que fazer, cara Tem que ser BR, cara Essa batida tem que ser BR Ah, o caos total, cara É tipo isso Parabéns, BR Funk Parabéns, Lúcio Você brilhou Olha a cara dele Não dê Não dê Vai ficar parado ali? Muito bom Muito, cara Muito bom Acho que foi o melhor até agora E a cara Essa do Lúcio no final Eu vi que a galera comentou aí embaixo Que o cara que edita é BR Tem que ser, cara Não tem como Ter esse conhecimento Cultural do Brasil Com funk Não sendo editor disso Cara, eu vou deixar novamente O link deles aqui embaixo Por favor Vai lá assistir no canal deles Segue o canal E vai me lembrando Sempre que saiu alguma coisa nova Pra gente trazer aqui no canal E ver junto, cara Muito legal mesmo Obrigado a galera Que tá curtindo a série Tá acompanhando aqui no canal Um abraço Não esquece de me procurar Lá na Twitch E também no Twitter E no Instagram Links todos aqui embaixo Na descrição E vem comigo Porque tem muita coisa Vindo ainda na Twitch E eu espero vocês por lá Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo